2018 é ano de copa do mundo e os nomes de 11 selecionados para defender o Brasil não saem da boca do povo ao invés do tradicional gramado eles atuam no campo sintético amarelado o time é estrelado da ponta esquerda a ponta direita em pleno ano de copa do mundo a torcida brasileira só sabe de cor a escalação da suprema corte se o dalberto o senhor consegue me falar o nome de três ministros do supremo é qualquer um então esse sapato de um momento né esse é um safado porque estamos obviamente dando mal exemplo o barroso né agora chegou a mim esse ser honesto e feio pela postura dele STF é aquele pessoal da cabeça aquela capa aí eu não vou saber porra aí tava me pegando aí aí eu gostava do finado teoriza tem aquele carinha novo que parece valdemont que eu esqueci o nome e jogador da seleção brasileira o senhor sabe três sei né Neymar Neymar 1 e os outros não lembro exatamente o nome É, abro o 3, né? Aham. Aí o Gaúcho e o Neymar. Será que as jogadas do STF estão mais empolgantes do que a conquista do EXA? Eu acho que a organização brasileira está começando a se entender. O debate de política está crescendo muito. Até que o brasileiro está se abordando para isso. Nós mesmos se destruindo. A política ainda é tratada como time. Você está no Brasil há dois anos. Você acha que o brasileiro, em geral, está mais preocupado com a política ou com o futebol neste ano de Copa do Mundo? O brasileiro, este ano, está mais preocupado com a política. Sinceramente que sim. Mais ligado no futebol. Estou vindo muito quieto. Está mais para esse político, está mais para o negócio de time mesmo. Aí o bicho está pegando. O sonho do Brasil é ser campeão do mundo de novo. A senhora acha que tem chance? Não, eu acho que não. Eu acho que o Brasil nunca mais vai ser campeão. Foi dito que sim, porque são jogadores novos. Nunca mais vai ter um Pelé, um Garrincha. Deus é brasileiro. Não adianta nós, brasileiros, querer falar a nossa opinião e sonhar, né? Porque agora nós estamos sonhando com um Brasil melhor. Mas será que esse Brasil existe? Vai existir para o nosso, para o meu neto, né? Para os seus filhos? Será que ele vai existir? Ou será que é só um sonho nosso? Não adianta nós. Dizerna. Isso! É isso aí. E temos o Brasil. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.